Fala aí galerinha do YouTube, aqui é Rápidos Lobo com um vídeo de Dark Souls 3 pra dar uma dica importantíssima aí pra quem quiser formar mais alma em Dark Souls, né? Se quiser chegar num level bem alto aí, então essa dica aqui, vocês vão precisar tá na localidade que se chama Grande Biblioteca, vou mostrar pra vocês aqui, fica em Castelo de Lothric, Grande Biblioteca. Se não precisar liberar um elevador que tem logo ali pra cima aqui, que vai abrir essa passagem aqui, e eu vou dar a dica pra vocês aqui, bem importantíssimo. Tem duas formas de formar alma aqui, uma forma bem fácil e outra forma um pouquinho mais perigosa, mas te ajuda a treinar aí bastante, você dá ataque crítico pelas costas, né? Que eu chamo de visceral, não sei porquê, acho que é por causa do Bloodborne, se não me engano. Só que antes você vai precisar de dois itens importantíssimos, três no caso, mas se você não tiver não tem problema, é... Começam a falar sobre os três, né? Na verdade eu tenho quatro itens aqui porque minha build não tá 100% certa pra usar essa magia, né? Você vai precisar da cabeça do Mimic, que é o símbolo da Vareza. Precisa de um anel prateado, pode ser qualquer um, mas de maior importância o três. E vai precisar também de uma mão de piromante, né? Uma chaminha de piromante. E no meu caso eu precisei do anel de estudioso pra completar os 15 de inteligência pra usar a minha magia que se chama Conformidade. Esquece que você vai conseguir essa magia aqui entregando o tomo negro pra bruxinha que se libera lá naqueles esgotos onde tem aquelas bruxas que tiram sua vida, que tem uns mar cagado. Você vai pegar isso aqui, você vai precisar de química inteligência. A dica pra você fazer mais rápido esse percurso é pisa no elevador, fica nesse lugarzinho que eu tô. Dá uma olhadinha pra trás, pra câmera. Aí na hora de sair você sai correndo e pisando o botão do elevador que vai descer. A próxima vez ele vai tá lá embaixo só pra você embarcar no elevador, né? Não precisa puxar a alavanca. No caso, eu geralmente, quando eu tava sem o meu anel de sábio, eu tava atraindo um anjo por vez e dando o ataque pelas costas, né? Eu equipo geralmente o cimo da vareza aqui pra não perder tanta vida lá de baixo pra cá, né? Eu vim aqui. Eu vou ensinar com a magia pra vocês verem. Vocês vão precisar da chama. Aqui vocês vão cair o gordinho, você já volta pra brigar. Já puxa o escudo, se eu não me engano. De vez em quando você dá uma ajuda. Só toma cuidado que o teu amiguinho agora, que é esse aqui, ele te dá dano. A outra forma que eu tava fazendo era atraindo um anjo por vez, né? No caso, eu vou atrair com bomba aqui, porque eu esqueci de equipar o negocinho ali do... Aqui, eu faço assim. No caso, eu não tinha. Eu atraio um anjo por vez ali pra fora. Esse zalabar, ele é só esperar dar esse ataque. Forte, toma cuidado. Sempre vai por trás dele, dá o visceral. Usando sempre o escudinho pra não... Aqui você pode dar dois. Aqui foi um, no caso. E aqui você vai fazendo esse percurso todas as vezes. Vocês vão fazer lá. Vou mostrar mais uma vez pra vocês pra ver como que é o percurso que eu faço. Essa dica que eu peguei com o Felipe Ramos, né? Só que o vídeo dele é bem mais completo, então eu recomendo vocês ir lá no canal dele. Felipe Ramos, é farm de Alma, Dark Souls 3. Eu dou crédito a ele, né? No caso, eu tô mostrando como que é que eu tô farmando. Eu também gosto de usar bastante as moedas enferrujadas. Tanto a enferrujada comum, de bronze, quanto a de ouro. Que vai dropar mais pedras de titanita, joia do abençoado, essas coisas. E as armas dos anjos, né? A labarda do anjo é bem forte, bem legal. É quase igual a do Gundyr. Acho que a do Gundyr é um pouco mais forte. Só que o benefício da labarda do anjo é que dá pra... Como que eu vou dizer? Dá pra você riscar as resinas do Gundyr não dá já, porque é arma de boss. Tá, eu vou mostrar pra vocês como que eu tava fazendo antes, quando eu não percebi que eu tava com o anel do sábio. Não é anel do sábio, é anel do estudioso, se eu não me engano. Esse anel aqui é anel do estudioso. Ele aumenta a inteligência em mais 5. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. É... Vou pegar um anel aqui que diminuiu o dano físico. Tomar um Estus. Pera aí. Eu sou novo nesse quesito de magias. Eu atraí os anjos. Tava fazendo assim. É perigoso, mas... Atraí esse primeiro. Corria, porque o outro de trás vai querer vir. Já puxava o meu escudo. E chamava ele aqui pra fora. Porra, esse anjo não quer sair daqui, hein? Tomar outros Estus. Aí, saiu. Não deu visceral, ó. Opa. Foi um. Cara, esse aqui é perigoso. Agora eu vim aqui pela... Direita. Sobre essa escadinha. Pego novamente o raio. Errei o raio, né? Nossa. Como que eu não consegui rolar aqui? É que esse golpe aqui dele... Aqui está um golpe só. Sempre fica com a vida cheia, pessoal. Porque esses anjos aqui... Ele surpreende. O que você finaliza ele? Esse é o método mais difícil. Porém... É... Aí vem aqui. Ataco o raio. Não acertei de novo. Sempre focando nele, que eu acho que é a melhor proposta. E eles estão travando bastante nesse método aqui. E eles estão travando bastante nesse método aqui. Outro visceral. Aí aqui você... Bate nele. É bem difícil, assim, sem essa magia aqui de transformar o... Bichinho em aliado. E sempre traga aqui dois extras cinzas, né? Pra garantir aí que vocês não vão ficar sem mana aí. Mas o mais fácil e mais rápido é com a magia. Então eu recomendo botar 15 aí de inteligência aí. E... Se bora, né? Farmar alma aí até... Não querer mais. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até mais. Fui. Fui. Fui.